Continuando com a nossa discussão dos princípios básicos de ótica física, a gente vai falar um pouco de coerência e interferência. Bom, a interferência é um fenômeno conhecido em qualquer onda, já discutido em outras oportunidades. A gente vai retomar ele aqui dentro da ótica, principalmente porque aqui ele tem algumas particularidades e porque a gente está trabalhando numa outra escala, primeiro com um outro tipo de onda, que é uma onda eletromagnética, e também numa escala de tamanhos e de frequências, em que é interessante a gente explorar de novo as particularidades do fenômeno. Bom, primeiro a gente parte do princípio de superposição linear. O que a gente quer dizer com isso, vamos pensar em primeiro lugar no vácuo, é que o campo elétrico, por exemplo, numa certa posição, num instante, é a soma de todos os outros campos que ocorrem na mesma posição instante. Então, a gente imagina que se eu tenho dois campos agindo numa região do espaço, o campo, num certo ponto, vai ser a superposição, a soma vetorial, de todos os campos que ali ocorrem. Aqui também estou considerando um certo instante do tempo. Então, isso acontece em parte, a mesma coisa que vai valer para B e H, eventualmente para D. aqui nesse caso, como as equações de Maxwell são equações diferenciais lineares, isso significa que se E1 é solução, E2 é solução, Então, consequentemente, a soma delas, que vai ser o nosso E, também é solução. Então, isso garante que se eu tinha só o campo 1 e as equações de Maxwell eram obedecidas naquele ponto, se eu tenho só o campo 2, as equações são obedecidas, se eu tiver a soma das duas, as equações também vão ser obedecidas, quer dizer, eu tenho uma combinação linear que se superpõe para constituir uma solução para as equações daquele ponto. Bom, se eu tenho presença de matéria, já não se verifica estritamente a superposição linear. Em geral, quanto maior a energia, dependendo das particularidades da matéria que se encontra no meio, vão haver não linearidades. Podem haver, né? Não linearidades. Então, na ótica tradicional, a gente se ocupa principalmente daqueles meios que são lineares, ou seja, que eles obedecem a uma superposição linear, certo? Então, a ótica não linear é um assunto mais avançado que a gente deixa para outra ocasião. Bom, então, a gente pode escrever esses campos da seguinte maneira. Como a gente fazia anteriormente, Então, tem uma amplitude E0, eu estou botando E01, E02, que é um vetor amplitude constante, que é modulado, então, por uma variação espacial e temporal. Lembram que essa onda se propaga na direção do K, e aqui eu coloquei uma fase arbitrária, que está me dizendo em que ponto da onda, digamos assim, do ciclo, essa onda resultante vai estar no tempo T, na origem, por exemplo, né? Quando essa diferença de fase, que é o que nos importa mais, é constante, significa que as fontes são mutuamente coerentes. E isso é muito importante, né? Significa que elas, que existe um deslocamento, ou um atraso, ou uma diferença de fase, como a gente realmente deve chamar, entre as ondas, mas que é sempre o mesmo. Por exemplo, botando aqui esquematicamente, entre quaisquer dois pontos da onda, tem o mesmo deslocamento, seja no espaço, no tempo, né? Entre dois máximos ou dois mínimos, tem sempre o mesmo deslocamento, elas são coerentes. Então, se a gente for de novo falar da irradiância, a energia que atinge em uma certa posição, né? Por idade de tempo e diária, a gente vai ter, nesse caso aqui, bom, como são complexos, então, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo. todos são vetores, que acaba sendo assim. Então, E1 conjugado vezes E1 módulo de E1 E2 conjugado vezes E2 módulo de E2 mais os termos cruzados que eu vou escrever ele aqui e depois mostro de onde ele sai. E aqui o teto. E aqui o teto. vamos ver os termos cruzados porque que eles que eles ficam com essa cara, né? Então, os termos cruzados então, nota eu teria E1 conjugado vezes E1 que dá esse termo E2 conjugado vezes E2 que dá esse termo e duas vezes E1 conjugado E2 E2 conjugado vezes E1 Então, vamos analisar um deles, né? E1 conjugado vezes E2 Então, E01 como é conjugado entra o menos Vezes Então, aqui vai ficar um vezes o outro, né? E esse termo exponencial vai aparecer somado, né? Os argumentos somados, né? O ômega t vai cancelar Então, aqui, bom, tanto faz a ordem que eu coloco, né? Eu chamo só uma uma questão de aparecer um sinal lá depois Mas, então e como eu vou ter o outro também, né? Então, eu vou ter isso mais Então, vai aparecer duas vezes esse argumento um com o sinal invertido, né? Então, a soma de duas exponenciais complexas é duas vezes o cosseno do argumento das exponenciais e por isso que o termo cruzado lá então aparece daquela forma então a gente tem A irradiância num ponto é devido à combinação das duas ondas planas é dado por isso esse aqui zero ao quadrado ou E1 ao quadrado né? Esse aqui é o E2 ao quadrado e aqui os termos cruzados Esse aqui é chamado termo de interferência Se não houvesse interferência a irradiância num ponto seria simplesmente a irradiância de uma e a irradiância do outro mas como elas podem interferir quer dizer a soma delas pode resultar lembra como é uma soma vetorial né? a soma delas pode resultar num valor que é maior ou menor que a soma das duas independentemente que o valor das duas independentemente somadas se eu tenho fontes que são incoerentes por exemplo luz branca usual digamos de uma fonte térmica né? uma lâmpada incandescente tá? Esse termo vai variar aleatoriamente e então a irradiância num ponto né? a média dela vai variar essa média aqui desse termo vai ser zero e a gente não observa interferência quer dizer mesmo bom a luz branca tem todos os comprimentos de onda né? mas independente disso imagina que eu tivesse uma uma fonte monocromática mas que não é coerente quer dizer os pulsos os trens de onda às vezes são lançados com fase constante essa fase não precisa ser zero mas com fase constante mas de repente ao longo do tempo vai acontecendo variações nessa fase né? quer dizer primeiro ela é essa aqui é lançada avançada depois atrasada e assim por diante então os padrões de interferência que a gente já vai discutir a seguir não vão ser observados porque a condição de interferência vai acontecer uma hora para esse ponto logo em seguida para esse ponto logo em seguida para esse ponto então os pontos onde poderia haver interferência construtiva ou destrutiva vão se alternando tá? e a gente não vai conseguir é observar porque essas variações aqui os intervalos de tempo que essas variações acontecem são muito pequenos a gente não vai conseguir detectar os padrões de interferência né? quer dizer qualquer intervalo pequeno que a gente tá usando para observar esse fenômeno é esse cosseno a média desse cosseno aqui vai ser nulo a gente não vai observar interferência nenhuma bom tem então uma das maneiras de garantir que as duas fontes sejam coerentes é por exemplo como é usado no experimento de Yang né? né? falando basicamente o que o Yang fez é usar uma fonte dividir uma fonte né? em duas vou botar aqui bem esquematicamente iluminou um orifício com a mesma fonte né? então aqui cada um dos orifícios vai funcionar como uma segunda fonte né? pelo princípio de Hilgens que cada ponto da frente de onda funciona como uma nova origem pra um novo irradiador pra frente de onda né? então aqui vão sair duas ondas separadas que são coerentes por construção quer dizer elas tem a mesma origem né? então a gente digamos que a gente tem um anteparo a gente quer analisar o que que acontece no ponto P eu vou desenhar aqui o centro do do problema né? então o que que vai acontecer quando essas duas fontes se encontrarem no ponto P eu tô dizendo que aqui é o ângulo teta né? e aqui tem uma distância D entre os orifícios né? então S1 e S2 são coerentes por construção então só se a gente aumenta um pouco o desenho pra definir um pouco melhor então a rigor a gente teria aqui um caminho L1 da fonte 1 da fonte 2 um caminho L2 seria aqui o L1 e aqui o L2 a gente tem a gente tem aqui a distância aqui aqui a distância aqui aqui a distância D então a gente pra gente saber a diferença de caminho a gente teria que fazer descobrir o L2 o que que o L2 vai ser aqui é D sobre 2 né? aqui é D sobre 2 então a diferença de caminho quem é o L2? o L2 é essa distância ao quadrado mais essa distância ao quadrado então Y mais D sobre 2 ao quadrado mais X ao quadrado raiz disso e o L1 Y menos D sobre 2 ao quadrado mais X ao quadrado né? estou usando estou definindo aqui um triângulo e aqui um outro triângulo usando Pitágoras então a gente sabe que a diferença de caminho deveria ser proporcional ao número inteiro de comprimentos de onda pra ter interferência construtiva né? se os dois caminhos diferem por uma se eu consigo encaixar um número inteiro de comprimentos de onda nessa diferença significa que os máximos vão se encontrar de novo então no ponto P as duas vão interferir positivamente vão se somar né? mas a gente pode fazer então a gente poderia expandir aqui essa esses quadrados aqui né? mas para os nossos objetivos a gente pode fazer uma simplificação que usualmente é o que acontece na prática que a gente considera que o x é muito maior que d então a gente pode considerar que esse ramo do l1 é praticamente igual a esse ramo do l2 e daí a minha diferença de caminho aqui que eu vou chamar de delta maiúsculo vai ser simplesmente eu olhando para esse triângulo né? olhando para esse triângulo hipotenusa então d seno teta se aqui é teta aqui também é teta d seno teta vai ser a diferença de caminho né? então de novo eu ainda posso dizer que o meu teta ou que o meu eu poderia escrever a tangente de teta como y sobre x né? e escrever em termos dessas quantidades bom então para mim ter interferência construtiva eu considero que tem que ser um número inteiro bom de comprimentos de onda isso vai me garantir então que vai ter um encontro entre os máximos e mínimos e então as ondas vão se somar então a gente ainda pode escrever tangente de teta como sendo y sobre x e essa nossa condição aqui também significa que o teta é muito pequeno estou falando em radianos aqui ao colocar 1 o que nos permite também aproximar como sendo seno de teta o seno de teta tem quase o mesmo valor que a tangente de teta para ângulos muito pequenos então a gente pode substituir aqui na condição vou botar y d para não parecer d y ou de outra forma então a gente pode trocar aqui e dizer que os pontos onde vai ter máximos é onde y é zero ou mais ou menos lambda x sobre d mais ou menos 2 lambda x sobre d e assim por gente ou seja a gente vai ter aqui onde y é zero a gente vai ter padrões de máximos e mínimos igualmente espaçados ao longo do antepar bom uma outra aplicação interessante do interferômetro da interferometria interferômetro de michelson que é construído da seguinte forma eu tenho uma fonte e eu tenho um espelho semi reflexivo quer dizer digamos que ele deixa passar metade da radiação e reflete metade vamos chamar de semi espelho aqui eu tenho então aqui eu tenho um espelho aqui eu tenho outro espelho e aqui eu tenho um detector normalmente também se coloca uma placa de compensação aqui essa placa de compensação serve para que os dois raios vou explicar então digamos que saia um raio da fonte esse raio chega aqui e se divide metade vem pra cá metade vem pra cá é refletido passa aqui e vem pro detector esse aqui é a mesma coisa então essa placa de compensação serve para que o caminho ótico dos dois seja igual o que acontece então é que se se o caminho é o mesmo né e como as fontes são intrinsecamente coerentes porque vem da mesma origem elas vão interferir e formar padrões de interferência aqui no detector bom pra que que se usa então o interferômetro de Microsoft por exemplo se houver qualquer deslocamento de um dos espelhos vai haver uma mudança né as ondas as franjas de interferência vão se movimentar no detector então por exemplo eu consigo usar o interferômetro de Microsoft pra medir diferenças muito pequenas de deslocamento da ordem do comprimento de onda também se eu quisesse medir o índice de refração de uma substância eu poderia botar uma câmera aqui com vácuo estabelecer um certo padrão de interferência e depois colocar um certo gás por exemplo aqui dentro e ver como muda o padrão de interferência e com isso estimar o índice de refração daquele comprimento de onda naquele gás por exemplo né então é um uso muito interessante do da interferência né bom agora vamos falar um pouco de coerência coerência parcial que está relacionado com a visibilidade das franjas da maneira que como a gente falou até agora a gente tratando as ondas como ondas planas monocromáticas infinitas né tanto no tempo quanto no espaço parece que essa que essa coerência não depende da origem das fontes a distância entre elas o intervalo de tempo mas na prática o que acontece é que nenhuma fonte pode produzir ondas estritamente monocromáticas e nem essas ondas produzidas são ondas planas no sentido de que são infinitas então o que a gente consegue produzir ou o que se produz naturalmente são trens de onda né pulsos que tem início e fim esses pulsos a gente vai ver aplicando a transformada de Fourier a um pulso o fato do pulso ser limitado no tempo e também no espaço mas aqui eu estou falando no tempo significa que ele tem muitas frequências que não é uma frequência fundamental embutidas nele quer dizer no ato dele começar a existir e depois deixar de existir abruptamente faz com que isso carregue uma série de frequências associadas a ele quer dizer agora a gente vai lidar com o fato de que essas ondas não são ondas planas infinitas né então as fontes reais variam em amplitude e fase então isso vai nos colocar certos limites para coerência limites temporais e espaciais certo quer dizer se as ondas estão distanciadas por uma certa por um certo intervalo de tempo elas deixam naturalmente de ser coerentes e a gente pode associar um intervalo de tempo uma distância no espaço que vai ser então o tempo de coerência e a distância de coerência mas vamos tentar mostrar de onde está isso né bom como tem tantas variações a gente deveria falar nos campos médios né na irradiância média como sendo uma média temporal dos campos né o que em outras palavras como antes significa isso né né estou só abrindo o produto pegando aqui a parte real né que vai ser a amplitude bom o que eu estou dizendo aqui por esse operador digamos o operador de média aqui uma função f é o limite de um tempo muito longo da integral dessa função no tempo tá dividido pela integral sem a f que vai dar 1 sobre t então eu integro toda a função no intervalo de tempo divido pelo tamanho do intervalo isso é uma média temporal quando a gente diz que uma quantidade é estacionária significa que a média temporal não depende do do instante em que eu comecei a medir isso a gente deveria fazer uma definição um pouco mais estrita né em termos por exemplo dos momentos estatísticos né esse é o primeiro momento estatístico mas digamos assim eu tenho uma função que varia tá mas que a média dela permanece a mesma ao longo do tempo quer dizer ela não tem uma tendência de crescimento ou decrescimento eu também deveria dizer que que a variância dela permanece constante ou que a cortose enfim mas vamos nos restringir a média que é suficiente no momento né mas pra gente dizer que uma coisa que um processo é uma série temporal estacionária a gente precisa ser um pouco mais rigoroso com relação a isso mas aqui não é não é fundamental por enquanto tá a gente também tá considerando que tem que as duas fontes tem a mesma polarização a gente não não abordou esse problema né pra não colocar mais um elemento de de variação aqui né então as duas tem a mesma polarização e tal então tá digamos que elas estão alinhadas do ponto de vista da polarização então eu até tirei o caráter vetorial das duas e o que eu tô chamando de um é a média então eu tô fazendo basicamente a mesma coisa que antes mas eu tô substituindo por médias porque agora eu tô imaginando que essas coisas variam ao longo do tempo tá então o que acontece eu tenho uma fonte que se divide vai por um caminho um e se divide e é reemitida como uma fonte um por outro caminho por outro caminho ela vai até um certo anteparo abertura remitida como uma fonte dois e as duas se encontram no ponto P então o termo de interferência bom o que que vai acontecer no caminho um tá o raio o facho de luz viaja por um tempo T e no caminho dois tem um pequeno atraso que eu vou chamar de T mais então na verdade aqui essa parte né a parte real de uma e dois é na verdade uma coisa assim e justamente esse termo é chamado de função de correlação vamos escrever ele assim bom aqui depende da diferença eu vou colocar assim aqui eu vou suprimir então de novo o caráter vetorial tá então eu vou colocar só um vezes o outro supondo que eles estão polarizados da mesma maneira então o que que é a função de correlação ou nesse contexto chamado de função de coerência mútua vamos vamos pensar vamos pensar vou fazer um pequeno quadro informativo tá que não tá não tá dentro exatamente do que a gente tá falando quer dizer é uma informação mais abrangente assim né fala de uma maneira mais abrangente como eu meço a função de correlação entre duas coisas aqui no caso a gente está falando em termos de um intervalo de tempo entre um e dois eu vou fazer aquela integral tá eu esqueci o limite vou multiplicar a E1 em T pela E2 e somar tudo isso bom o que significa isso significa que eu tenho a E1 aqui no domínio temporal eu tenho a E1 eu tenho a E2 botar aqui a E2 então E1 aqui a E2 e eu tenho a E2 deslocada agora o que que essa integral tá fazendo eu tô multiplicando uma pela outra nota que a multiplicação das duas duas positivas positivo duas positivas duas negativas positivo duas positivas e agora eu vou somar todo mundo e normalizar pelo tamanho do intervalo bom se elas são muito parecidas depois eu ter deslocado isso vai dar um valor muito alto porque como elas são parecidas eu desenho aqui de propósito uma vez a outra vai dar uma coisa positiva menos uma menos a outra vezes vai dar uma coisa positiva e vai dar tudo positivo então a correlação entre elas a semelhança digamos a correlação é uma medida de semelhança né ou de similaridade melhor dizendo né então a correlação delas vai dar um valor alto se elas fossem muito diferentes multiplicar uma pela outra ia produzir picos de máximo e mínimo que quando eu fizesse a soma num tempo grande e por isso é importante aquele t indo para o infinito né quer dizer eu pego um tempo muito maior que o período característico de cada uma delas mas então quando eu fizesse essa integral multiplicasse uma pela outra e somasse todo mundo isso ia dar praticamente zero então a função de correlação de certa forma está medindo a similaridade entre as duas e aqui a gente está medindo então a função de correlação de modo geral a função a função de correlação vou falar entre f e g seria isso né f vezes g dividido pelo tamanho do domínio mas aqui eu estou deslocando uma delas por um certo intervalo de tempo então eu quero saber digamos que elas coincidiam elas são coerentes por natureza porque elas foram construídas a partir de uma mesma fonte certo mas se eu deslocar elas no tempo elas continuam sendo coerentes então é isso que eu estou tentando mostrar aqui né se as funções continuam coerentes se elas têm correlação se elas são semelhantes né ou similares mesmo eu deslocando uma com relação a outra né e daí nesse sentido eu também poderia definir uma função de autocorrelação ou autocoerência que seria a função comparada com ela mesmo depois de um certo intervalo de tempo que é o tal né nota que a função de autocorrelação para nenhum deslocamento é simplesmente a irradiância dela de cada um dos campos então com base nisso a gente define o que seria o coeficiente de coerência parcial ou poderia chamar simplesmente coeficiente de coerência que é o seguinte a correlação entre as fontes dividido ou normalizado né pela irradiância delas então como aqui tem aparece duas vezes a função de correlação aqui uma vez ou eu elevo essa ao quadrado ou eu tiro a raiz aqui embaixo para ficar um coeficiente adimensional então a gente chama isso de gama minúsculo então agora eu posso escrever de novo nota que isso aqui então eu poderia botar i1 e 2 aqui dentro da raiz né então aqui é um parênteses bom quando o gama 1 e 2 é 1 é porque a coerência é completa quando o gama 1 e 2 é zero incoerência completa e para valores intermediários coerência parcial então quem seriam os máximos né então o que seria o i máximo seria quando esse termo aqui é positivo e o i mínimo quando esse termo é negativo e daí vai depender do grau de coerência né para estabelecer a distância entre o máximo e o mínimo da irradiança tá bom então uma vez que a gente lembra que a gente está falando agora que essas fontes a gente estava preocupado em estabelecer o quanto essas fontes podem ser incoerentes certo então vamos pensar numa fonte ao invés da fonte ter uma das duas fontes digamos assim terem a fase sempre constante ou de ter a fase sempre aleatória que são sempre que são dois limites vamos pensar no seguinte né que a gente tem uma fase que depende do tempo mas de uma maneira eu vou colocar entre zero e dois pi que é o seguinte a cada tal zero a fase muda então a fase vinha assim daí em tal zero mudou pra isso daí em dois tal mudou pra isso daí em três mudou pra outra coisa e assim por diante tá assim a gente vai conseguir estabelecer o intervalo de tempo de coerência então a cada tal zero a fase muda aleatoriamente mas naquele intervalo permanece constante tá isso poderia por exemplo representar átomos que estão emitindo radiação e que colidem né a cada intervalo de tempo claro aqui a gente tá fazendo uma simplificação de dizer que a colisão entre esses átomos é sempre demora sempre o mesmo intervalo de tempo né numa situação real a gente teria claro esses intervalos aqui distribuídos também aleatoriamente mas a nossa primeira abordagem vai ser dessa forma né então a gente pode a gente pode escrever o nosso campo como dependente do tempo né a parte temporal e a fase aqui separada certo então eu tô considerando ainda que os dois campos tem a mesma intensidade pra simplificar então o meu coeficiente de coerência aqui então certo a gente vai ficar esse termo sai fora isso é uma integral né então esse termo sai fora e daí nota se eu pego essa onda e desloco ela por um intervalo tal que é menor que tal zero então vamos tentar desenhar aqui atrás tava zero né ou então as duas são iguais só que estão deslocadas por um tal então elas vão ser zero esse termo aqui de fi menos fi deslocado vai ser zero um pico zero um pico zero um pico zero e assim por diante tá se o t se o tal é maior que tal zero então não vai acontecer por que que aqui acontece todos esses picos porque os intervalos estão coincidindo esse intervalo cai em cima dele mesmo então vai ter uma parte em que ele é zero e vai ter uma parte em que o seguinte tá sendo comparado com ele mesmo então vai ter um valor positivo se o tal é maior que o tal zero eu não vou mais estar comparando cada intervalo com ele mesmo como aconteceu aqui olha esse ramo e esse ramo em rosa e esse ramo em verde se referem ao mesmo intervalo então naturalmente ele vai ter uma parte que é zero e depois eles vão ter um deslocamento mas se eu desloco muito mais que isso eu vou ter uma série de picos aleatórios certo então se eu divido essa minha integral em duas partes né uma parte então aqui nesse desenho isso aqui é tal zero dois tal zero isso aqui é tal certo e vamos pensar aqui no ramo A então no primeiro intervalo eu posso dividir essa parte A1 A2 que é aquela essa fase delta ali do intervalo que então isso vai me dar bom e depois eu vou repetir a mesma coisa para B C D bom quando eu fizer a média de todos esses intervalos A B C e D esse termo que está aqui vai ser anulado né então eu vou acabar que a minha fase o meu coeficiente de coerência é basicamente esse termo aqui né então voltando o meu coeficiente é esse termo EI ômega tal vezes a integral a gente está vendo que a integral é isso quando eu pegar a gente desculpa a gente está vendo que a integral é isso para o intervalo A quando eu pegar vários desses intervalos com o delta variando aleatoriamente esse termo aqui some tá então vai acontecer o seguinte o meu gama de tal vai ser o que está aqui o que está aqui sem esse termo que se anulou por eu estar pegando vários intervalos em que o delta é aleatório então ele vai ser assim 1 menos tal sobre tal zero é basicamente o que tem aqui né 1 menos tal sobre tal zero vezes se tal é menor que tal zero e zero se tal é maior que tal zero por causa desse problema que eu falei se eu desloco a onda por mais que tal zero eu vou estar comparando segmentos muito diferentes que são todos aleatórios quando eu somar todos eles isso vai dar zero né então o que acontece bom onde eu quero chegar finalmente com toda essa álgebra é o seguinte o que que é isso é uma reta decrescendo né se eu pego então eu vou fazer aqui embaixo o módulo do meu coeficiente agora sim se eu pego o módulo do meu coeficiente ele decresce até chegar em tal zero e depois disso é zero e aqui é um então o que esse tal zero está me dizendo é o tempo ou intervalo de coerência de coerência é um intervalo característico em que para deslocamentos maiores para deslocamentos temporais ou para distâncias temporais né ou para intervalos de tempo maiores que esse tal não existe mais coerência entre as fontes então nesse caso aqui é muito claro porque que esse é o tempo de coerência porque a gente justamente estabeleceu que a cada tal cada tal zero a fonte ia mudar a sua fase então se a gente estiver comparando duas duas ondas que tem a mesma origem mas cujo caminho difere difere por um intervalo de tempo maior que tal zero essas fontes deixam de ser coerentes quer dizer essa aleatoriedade de certa forma controlada que a gente está colocando ela só vai funcionar se o deslocamento temporal entre as duas fontes for menor que tal zero que é justamente o tempo característico de variabilidade da fonte então isso é chamado intervalo de coerência ou tempo de coerência que também nos leva ao comprimento de coerência que é uma distância aqui eu estou assumindo que eu estou no vácuo então a velocidade da radiação é c é uma distância no caso o comprimento que se as as fontes ou se o caminho ótico das duas fontes for maior que isso elas não vão mais ser coerentes e daí a gente não vai observar as franjas de de interferência então isso nos dá um limite para aquelas fontes reais sobre a coerência entre elas mesmo que elas tenham a mesma origem pelo fato de que existem variabilidades intrínsecas nos emissores dessa radiação depois de um certo intervalo de tempo que também corresponde a uma certa distância essas fontes deixam de ser coerentes então agora a gente vai analisar quando que isso acontece então para isso a gente considera a resolução espectral de um trem de onda finito então imagina que no caso real a gente tem um pulso que começa a existir e deixa de existir então tem uma duração tal zero e nesse intervalo tem uma frequência ômega zero né se não se não obedece isso bom como que a gente analisa a resolução espectral com transformada de Fourier quer dizer transformada né essa transformada integral de menos infinito a infinito vai ser integral de menos tal zero sobre dois até tal zero sobre dois dessa função então e aqui a gente pode analisar o conteúdo espectral então aqui é tempo f de t aqui em frequência então essa função é um seno que vai decaindo né nota que a que a variável independente aqui é ômega então em ômega zero tem um pico e vai decaindo então isso está me dizendo o seguinte né que mesmo que que por um certo intervalo de tempo essa onda tenha uma uma frequência bem definida ômega zero pelo fato dela não existir indefinidamente significa que abruptamente ela começou o sistema começou a oscilar qualquer que seja esse sistema e abruptamente esse sistema parou de oscilar e isso vai dar origem a várias outras frequências quer dizer mesmo que que por um certo instante ela tenha só ômega zero uma frequência pura ela carrega em si né uma série de outras frequências que estão relacionadas ao fato dela ter duração finita de não ser uma onda plana infinita eu poderia pensar do ponto de vista matemático isso eu estou tentando dar uma explicação física do ponto de vista matemático para eu conseguir um pacote de onda localizado no tempo que começa e termina eu tenho que somar uma quantidade infinita de frequências para conseguir isso tá essa discussão nos leva a relação de incerteza intrínseca as ondas que é que depois também resulta na relação de incerteza de Heisenberg se eu tento localizar mais ainda a onda no espaço certo a minha frequência fica mais indefinida tá mas isso não é um tema pra agora eu tô só lembrando vocês disso né a largura característica aqui tá relacionada com tal né então a largura característica aqui né digamos que é justamente o que eu tô falando né se eu tento encurtar o tal eu aumento o delta homem isso é em outro contexto chamado de largura de banda e a frequência um sobre tal zero e o comprimento c tal zero então a gente lembrando né da relação fundamental das ondas né derivando implicitamente a gente chega a relação então a gente tem essa relação que usando de novo a relação fundamental a gente chega a isso então o nosso comprimento de coerência que pode ser escrito dessa forma tá então vou colocar o exemplo aqui por exemplo uma fonte espectral usual né um laser normal de laboratório vai ter um delta lambda de um angstrom num comprimento de cinco mil angstrom então o meu comprimento de coerência vai ser vinte e cinco mil angstroms né dividido por um angstrom que me dá algo em torno 2,5 milímetros então o meu comprimento de coerência é 2,5 milímetros se a diferença de caminho óptico for maior que 2,5 milímetros eu não consigo mais observar as franges de interferência porque a esse caminho essa diferença de caminho de 2,5 milímetros vai estar associado um tempo de coerência né então vamos calcular o tempo de coerência é lc sobre c então 2,5 10 na menos 3 dividido por 3 10 na 8 vou considerar isso como 1 o tempo de coerência aproximadamente 10 na 11 10 na menos 11 segundos então significa que aquelas variações de fase entre as fontes individuais acontecem numa no intervalo de tempo característico de 10 na menos 11 segundos que corresponde para a luz no vácuo a um comprimento de 2,5 milímetros ou seja se eu tenho intervalos diferença nos caminhos maior que essas ordens eu não consigo mais observar interferência porque as ondas intrinsecamente variam as suas fases né elas não conseguem ficar emitindo indefinidamente é dessa forma hoje em dia a gente consegue então bom quanto mais preciso ou quanto mais coerente ou quanto mais a minha fonte for estável mais maior vai ser o tal zero maior vai ser o tempo de coerência maior vai ser o comprimento de coerência hoje em dia se consegue produzir laser que tem um comprimento de coerência de alguns quilômetros então se poderia ter uma diferença de caminho de alguns quilômetros e ainda assim observar a interferência certo outra coisa interessante por exemplo existe uma tentativa de usar mais de um telescópio se faz isso em onda de rádio porque daí o lambda é muito maior o comendo de coerência vai ser muito maior mas em telescópios óticos se tenta juntar a luz de dois telescópios e fazer interferometria de maneira que na prática esse telescópio teria uma resolução comparável seria como se ele tivesse um tamanho comparável a distância entre os dois telescópios individuais mas nota que pra isso a gente precisaria ter uma diferença de caminho ótico entre os dois telescópios que cada detector aqui vai ser uma fonte dessa ordem o que é muito difícil tá então a aula ficou bastante extensa e eu acho que é um assunto bastante intrincado então eu acho que seria bom vocês retornarem e pulando o vídeo e pensando no que quer dizer cada uma das coisas que a gente abordou tá obrigado tchau tchau